A partir de agora, pela TV Ops, canal 10 e também através das nossas redes sociais, o nosso programa Cidade em Foco. Hoje, terça-feira, mais um dia com você, graças ao nosso bom Deus, dia 28 de maio de 2019. A partir de agora, o nosso programa Cidade em Foco ao vivo, pra você que nos acompanha através das nossas redes sociais, você que nos acompanha através do nosso canal 10, muito obrigado a você pela audiência. A partir de agora, os principais destaques de Arapiraca e região. Confira os principais assuntos de hoje, você vai saber. Criminosos explodem carro forte após troca de tiros no sertão e mais. Neguinho do Coco é preso por tráfico de drogas em Arapiraca. Colisão entre duas motos acaba em morte na L110. Corpo do cantor Gabriel Diniz é velado em João Pessoa. Você vai saber também, mudança de ponto de vans causa desconforto entre usuários em Arapiraca. E mais, internautas relatam possíveis tremores em bairros de Arapiraca. Já, já nós iremos falar sobre isso. Asa se reapresenta hoje e inicia treinos visando o Vitória de Pernambuco. Polícia prende suspeitos de assassinar homem, decapitar e deixar cabeça em saco plástico. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco. Muito bem, mais uma vez boa tarde para você que está em casa acompanhando o nosso programa Cidade em Foco. E hoje eu começo o nosso programa Cidade em Foco falando sobre um fato lamentável onde o Brasil perdeu um grande nome da música brasileira. Não se falem outra coisa nas redes sociais, nos principais canais de rádio, de televisão, enfim, na internet sobre este grande profissional onde, infelizmente, no auge da sua carreira, foi interrompido devido a um acidente aéreo. Gabriel Diniz, o mais conhecido como GD. Ele que já teve nós, aliás, arapiraquenses e alagoanos. Nós tivemos a oportunidade, pelo menos aqui na cidade de Arapiraca, de acompanhar, de curtir sete vezes, de realmente aproveitar desses momentos tão especiais. Porque, além de um grande cantor, além de um grande artista também, era um cara altastral e que, por onde passou, deixou a sua alegria. Recentemente, ele gravou um dos maiores sucessos da música brasileira. O maior sucesso neste ano de 2019. Você já acompanha aí no clipe. A Jennifer, que estourou em todo o Brasil. E na voz dele, do grande Gabriel Diniz, ele que é de Mato Grosso, mas, enfim, veio para o Nordeste logo criança, para o estado de João Pessoa, na Paraíba. Inclusive, ele recebeu recentemente o título de cidadão honorário paraibano. E, infelizmente, ontem o Brasil foi pego de surpresa com este fato lamentável. Além, é claro, do Gabriel Diniz, também dois alagoanos. Os dois pilotos que estavam conduzindo a aeronave, o monomotor. Além, é claro, da família do Gabriel Diniz, mas outras duas famílias estão, neste exato momento, sofrendo da mesma forma. A família do piloto Gabriel Abraão, neste exato momento ele está sendo velado lá na capital laguana, Maceió. E a família também do Linaldo, que era o outro piloto que estava com o Gabriel Diniz também no avião. E, neste exato momento, ele está sendo velado no sítio Tingui, lá na zona rural da cidade de Água Branca, lá aqui no estado de Alagoas. Infelizmente, o Brasil realmente comovido com essa perda irreparável. E nós convidamos, inclusive, nós iremos conversar a partir de agora, com ele, que faz parte de uma empresa que promove eventos da Farra Chique, onde a Farra Chique, em sete oportunidades, trouxe o Gabriel Diniz aqui para a cidade de Arapiraca. E eu tenho certeza absoluta que, assim como os familiares e amigos, o Júnior Bala, que faz parte da Farra Chique, que teve a oportunidade de trazer o GD, o Gabriel Diniz, aqui para a cidade de Arapiraca. E, além, é claro, de fã, vocês mantiveram uma relação de amigos e também profissional, afinal de contas, e era um fornecedor, era um cliente também da Farra Chique. Boa tarde, Júnior. Boa tarde. É um prazer estar mais uma vez no programa de vocês, mas, dessa vez, por um fato não tão legal, um fato triste, que, na tarde de ontem, deixou todo mundo consternado. E a gente, inclusive, desde ontem que suspendemos todas as nossas atividades profissionais para poder lembrar, se dedicar um pouco a essa lembrança do Gabriel. Desde 2013, que nós trabalhamos com o Gabriel. O primeiro show dele aqui em Arapiraca foi no dia 8 de março de 2013. Ele veio a somar numa grade e depois voltou a Arapiraca com dezenas de projetos, ele como atração principal. Fora dos palcos, você que teve esse acesso, principalmente nesta relação profissional, como era o Gabriel Diniz? Como era essa relação com vocês? O Gabriel é isso que todo mundo hoje está apostando, está falando. Ele era uma pessoa alegre, uma pessoa que, por onde chegava, tinha brincadeira, tinha a resenha, que nem ele costumava dizer em alguns lugares, tinha a farofada, né? A gente fazia uma farofa grande. Era um cara que, quando estava por aqui, fazia questão de comer da nossa comida regional, sempre tinha uma galinha. E, inclusive, os amigos mais próximos, o Barreira, o Perdigão, o El, sempre que, quando vinham, acompanhavam ele de Maceió para Arapiraca, a gente sempre marcava de comer essa galinha. Então, o Gabriel era, além de alegre, uma pessoa muito simples. Um cara que, você vê durante toda a história dele, nunca teve nenhum momento de tumulto, de polêmica. Ele era um cara acessível. E, hoje, no auge da sua carreira, ele deixa o país todo em choque. E, como você falou, a gente percebe isso do grande homem que ele era, realmente não se envolvia em nenhuma polêmica. E era realmente, se mostrava realmente um cara do bem. Isso, muito acessível, muito acessível. Obviamente que, diante de tantos artistas que nós já fizemos, tem alguns que arrastam a quantidade de público um pouco maior. Mas o Gabriel tinha um diferencial nas redes sociais. Sempre que a gente fazia algum evento com o Gabriel, as redes sociais ficavam muito movimentadas, porque ele era muito a cara do público da rede social. Ele era um canal direto com a juventude. As músicas dele eram nessa pegada mais para cima. Ele tinha essa característica de figurino mais colorido, de alegria. Então, ele se identificava muito com essa galera de rede social. Era sempre muito bacana trabalhar, fazer a mídia dos shows do Gabriel, porque tinha essa pegada mais jovem. Bom, e o Gabriel, que, na verdade, ele estava vivendo o seu melhor momento da carreira. Exato, exato. O melhor momento da carreira dele, sem sombra de dúvida. Ficou durante semanas com a música número um do país, com a Jennifer. Ele estava rodando o país inteiro, tocando nas principais cidades, nas maiores festas. Então, ele estava no melhor momento da carreira, sem sombra de dúvida alguma. Era o melhor momento do Gabriel. E a gente percebe também isso, sobre o grande profissional que ele era, com as manifestações dos próprios colegas. Ivete Sangalo, que cancelou o seu aniversário. Enfim, Wesley Safadão. E tantos e tantos outros cantores, que realmente estão nesse exato momento comovidos e tristes, assim como todo o Brasil. Inúmeros artistas postaram momentos bacanas com o Gabriel. Ele estava para lançar daqui a cinco dias uma música nova com a MC Mirella. O Léo Santana, tinha músicas gravadas com ele. O Léo Safadão, Wesley Safadão. O Xande Avião, no aniversário do Xande Avião, foram tocar junto com ele o Gabriel, o Luan Estilizado. O Luan Estilizado também é outro que ficou consternado. Enfim, é todo mundo que trabalha com o meio. Inúmeros amigos nossos estão em João Pessoa agora, acompanhando o velório. E, assim, todo mundo que trabalha com o meio realmente ficou chocado. É algo que deixa todo mundo muito triste. A gente cria uma afeição, uma afinidade com o artista, porque, como você bem disse no começo da matéria, foram sete vezes que o Gabriel veio para cá. Ele veio em um evento quando era a Garota Safada, a banda ainda, Gabriel, Diniz e Galã. Depois ele voltou para duas edições da Farra Chique, voltou para um Porro do Sol do GD, voltou com o seu DVD GD Parque, voltou para um Esquenta São João e veio agora para o Bloquinho da Farra. Eu lembro dessas sete oportunidades. Pode ser até que a gente tenha pulado alguma, mas pelo menos de sete vezes, sete lembranças boas com o Gabriel aqui em Arapiraca, a gente tem. E a última, que tenho certeza que vai deixar muitas saudades, no mês de fevereiro, ele veio para cá. Foi a última vez, portanto, que ele veio até Arapiraca. Foi a última vez, foi no Bloquinho da Farra, um projeto que ele era a atração principal. A gente trabalhou essa música, esse grande sucesso dele. Ele era o nome da festa. E foi difícil, porque até meses atrás a gente estava trabalhando, ainda tem muitas lembranças vivas. Todo mundo que segue as redes sociais da Farra Chique também não param de postar vídeos desse show, lembranças. Foi um show muito intimista, porque o palco era baixinho, era 360 graus. Então, tinha muito a ver com o Gabriel. Ele rodava e falava com todo mundo. Isso é a cara dele, a cara dele mesmo. Ele tem essa facilidade de se comunicar. Se comunicar com as expressões, com a voz e com os olhos. E aquele sorrisão, o sorrisão estampado em seu rosto, onde praticamente em todos os vídeos em que ele postava nas redes sociais, era fazendo alguma brincadeira, era sorrindo. E eu tenho certeza que o Brasil inteiro, principalmente os fãs de Gabriel Diniz, ficarão com essas imagens, realmente de alegria. E é difícil a gente aceitar quando alguém com muita saúde, alguém que está no auge de sua carreira, com muitos planos, ele que estava noivo, vinha para o aniversário. No dia do aniversário da sua noiva, aconteceu esse fato trágico. E só Deus mesmo, nesse exato momento, para confortar toda a família. E aí fica também uma reflexão para todos. A gente tem que aproveitar a vida com muita intensidade. Acredito que ele aproveitou e muito, e foi feliz, enquanto profissional e enquanto ser humano também. Eu lembro de vídeos caseiros na casa dele, ele brincando com a funcionária, fazendo dancinhas. Lembro de um vídeo dele que viralizou na internet, com o Mano Walter, ele entrando, fazendo uma dança esquisita, com o Mano Walter no palco. O Mano Walter até compartilhou esse vídeo, dizendo que foi um vídeo que estourou na internet, porque era muito engraçado a entrada do Gabriel. Toda vez que ele entrava no ambiente, tinha aquela alegria. E eu acho que todo mundo vai lembrar dele assim, com essa imagem alegre, com essa imagem de que a gente tem que aproveitar a vida. Realmente foi muito novo. O Gabriel tinha 28 anos, ele era muito mais novo do que eu, inclusive. E você fica sem palavras para descrever um momento como esse. se a menina que estava noiva dele era de Maceió. E aí, inúmeros amigos nossos, nós temos inúmeros amigos em comum. E eu não sei nem o que passa pela cabeça das pessoas num momento desse, sabendo que ele vinha justamente para o nosso estado, para encontrar dezenas de amigos, num momento tão feliz, onde a família dele, o pai e a mãe, estavam em Maceió esperando. E acontece numa situação dessa. É, então, esperamos pedir adeus, realmente que possa comportar toda a família, a família do Gabriel Diniz, a família dos pilotos, do Gabriel Abraão, que está sendo agora velado lá em Maceió, e também a família do Linaldo, que está sendo velado no sertão de Alagoas, em uma comunidade conhecida como Tingui. Então, realmente que Deus possa confortar todos os familiares. e ter uma certeza que o legado que ele vai deixar, que as imagens que ele vai deixar, que as lembranças que Gabriel Diniz vai deixar, só são coisas boas. Alegria, motivação, e acima de tudo, ele se mostra sempre em seus vídeos, em seus videoclipes também, videoclipes, como um cara que é apaixonado realmente pela vida. Muito obrigado, Júnior, e vamos tocar a bola, né? Vida que segue, e ele estará lá. Agora, ao lado do Cristiano Araújo, que também se foi em um acidente, nesse caso, automobilístico, que inclusive os dois cantaram juntos, né? Isso, tinham músicas juntas. O irmão do Cristiano postou uma homenagem para o Gabriel, né? E imagine como deve estar a cabeça do Felipe Araújo também, porque era amigo do GD. E, nesses momentos, assim, todo mundo fica muito emotivo. Mas é isso aí. Esse aí foi um dos shows aqui em Arapiraca? Isso. Lá no shopping? Isso, exatamente. Esse daí foi um dos shows lá no shopping. Dá para perceber ali pelo camarote, pelaquela placa ali, que esse foi por lá. Era uma figura. Uma figura, sim. Era uma figura, o Gabriel. Muita alegria, muito gente boa. As roupas sempre muito irreverentes. Era o rei da ousadia, né? Muito... A lembrança vai ser essa aí. A lembrança vai ser essa. Ok. Então, nós ficamos realmente comovidos também, tristes com essa história. Mas, vida que segue, e que ele possa permanecer sempre nos corações, principalmente dos seus fãs, com muita alegria e com toda aquela vontade de viver. e esse carinho que ele tinha por aquilo que ele fazia, o amor que ele tinha. Então, muito obrigado. A gente volta daqui a pouquinho para a gente finalizar esse bloco. Muito obrigado, Júnior. Fica aí um pouquinho com ele, com o Gabriel Diniz, e a gente volta após o intervalo. Júnior. Júnior. Mas ela veio me xingando e enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí. Mas peraí, mas peraí. Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você. Mas ela veio me xingando e enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí. Mas peraí, mas peraí. Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você. O nome dela é Jennifer. Jenny, Jenny, Jenny. Encontrei ela no Tinder. Encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, que eu não passo com você. O nome dela é Jennifer. O Ibiza. Obrigada. Eu era. Eu era. Eu. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD, com o melhor sinal do Brasil. E canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luiz. Ligue 3529-2324. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeio Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocan Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias de colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocan Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Que horas são aí, por gentileza, José? Fala para mim agora, José. Fala. Doze horas e cinquenta e cinco minutos. Muito bem. Boa tarde para você. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Abraçando você que está nos acompanhando. Você que está ligado aqui no nosso programa de hoje. Desta terça-feira, conversamos com o Júnior Bala. Ele que faz parte de uma empresa que promoveu eventos, Zapatrachique, que trouxe em sete eventos o Gabriel Diniz aqui para a cidade de Arapiraca. E falou um pouco sobre esta relação, amizade, enfim, como ele era. E o carinho também que ele tinha por Arapiraca. E você pode acompanhar a entrevista completa na nossa transmissão ao vivo. Você que não acompanhou, está chegando agora. No finalzinho do nosso programa, a nossa transmissão estará disponível. O programa estará disponível à íntegra no Facebook e também através do nosso YouTube. Vamos trazer outras informações agora dentro do nosso programa Cidade em Foco. Vamos falar sobre criminosos que interceptaram e explodiram o carro forte na noite de ontem. Em um trecho da rodovia BR-423, na divisa entre as cidades de Água Branca e Canapiro, Sertão Alagoano. Segundo testemunhas, os assaltantes estavam em um carro prisma. Quando saíram do veículo, efetuando vários disparos de arma de fogo contra o carro forte. Houve revite por parte das seguranças da empresa transportadora de valores. O que acabou resultando em uma intensa troca de tiros. Até o momento não há informações sobre feridos, nem detalhes sobre o caso. A polícia deve investigar o crime. Fato que ocorreu ontem. Então, olha só. Veja aí as condições do carro forte, né? O carro forte que estava transportando muita grana, com certeza, e foi surpreendido. E eles utilizaram vários veículos. Está lá cheio, José? Vários veículos. Um caminhão-tanque para bloquear a rodovia para impedir a ação da polícia. Enfim, outros veículos foram utilizados. Mas eles conseguiram fugir. Mas a polícia está realmente no encalço desses assaltantes que cometeram mais um crime, desta vez, no sertão de Alagoas. E ora, você que está em casa, gostaria de participar conosco e ver na sua mensagem? É só mandar através do nosso WhatsApp 999120024. 999120024. Participa, deixa aí o seu contato. Deixa aí o seu vídeo. Conseguiu flagrar algo com o seu celular? Então, manda para a gente. Não precisa se identificar. Fica ao seu critério. Foto, vídeo, reclamação, denúncia. Estamos aqui à inteira disposição. Legal? E olha, suspense, José, agora aí. Suspense porque o negócio, o negócio que aconteceu ontem aqui em Irapiraca, chamou muita atenção. A terra tremeu em Irapiraca, segundo relatos de moradores de pelo menos cinco bairros aqui da cidade. Ontem, por volta das 18 horas, muitas pessoas relatando nas redes sociais que sentiram um estrondo, como se fosse uma explosão. E, na sequência, a terra teria tremenda. No bairro Brisa do Lago, no bairro Cacimbas, no Cavaco, no Lago da Perucaba, moradores relataram que a terra teria tremido. Será que houve um abalo sísmico? Será que, de fato, aconteceu um tremor de terra? Seria uma acomodação da terra, assim como aconteceu também na cidade de Feira Grande, que muitos disseram, Ah, isso é conversa! Mas, o departamento sismológico, inclusive lá do Rio Grande do Norte, na época, realmente detectou que houve, sim, um abalo sísmico lá em Feira Grande, no ano passado. E ontem à noite, aqui, na cidade de Irapiraca, muitos moradores, muitas pessoas, relatando nas redes sociais que a terra teria tremido. E, olha, nossa reportagem foi acompanhar todos os detalhes, inclusive conversou com moradores. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esta matéria, viu, José? Daqui a pouquinho a gente vai trazer esta matéria, esta reportagem. Volta para a nossa reportagem que nós iremos trazer agora. Ora, nós iremos trazer já, já, esta matéria falando sobre a terra que, possivelmente, tremeu aqui na cidade de Irapiraca. Inclusive, algumas pessoas dizendo o seguinte... Será o fim dos tempos? E você? Muita gente com medo. Aí eu fico me perguntando. Tem muita gente que, quando escuta o barulho de um trovão, já fica-se tremendo? Imagina a terra tremendo. Daqui a pouquinho. Mas agora, vamos falar sobre a nossa reportagem que acompanhou a prisão de um homem conhecido pelo apelido de Neguinho do Coco. Aqui na cidade de Irapiraca. Ele já respondia por tráfico de drogas e retornou à central de polícia após cometer novamente o mesmo crime. Dessa vez, ele pediu ajuda de menor e ainda tentou jogar a culpa do adolescente. Já pensou? Utilizou o adolescente? Não, não tem nada a ver, não. Ou o menino aí, menorzinho aí, que fez, que praticou esse crime. Vamos acompanhar agora esta reportagem aqui na tela. Uma equipe da Rocam estava em rondas no bairro Primavera, nas imediações da Arapiraquinha, ali na Avenida Engenheiro Camilo Collier. Quando, de repente, avistou um camarada nessa moto aqui, rapaz. O negócio está meio feio, viu? Inclusive, essa aqui é roubada, tem queixa de roubo. Aí a casa caiu para ele, porque quando foi feita a abordagem ao Marcelo Francisco da Silva, conhecido como Neguinho do Coco, 29 anos de idade. Vem comigo, Pinheiro. O rapaz está ali sentado, conversando com os policiais. Com ele, com o Neguinho do Coco, que estava com o menor de idade, de 13 anos, mas com o Neguinho do Coco, foi encontrado uma boa quantidade de maconha. Os cigarrinhos, olha, prontinho para ser baforado, meu amigo. E uma lapa de facão desse tamanho aqui. Logicamente, não tem para onde correr. Foi dado a voz de prisão. Ele foi trazido junto com o menor de idade aqui para a central de polícia. Pinheiro, pode vir comigo, vem para cá. Nós conversamos com ele. E sabe o que é que ele disse? Que não é dele. Jogou a responsabilidade para o garoto. E você confere aí na íntegra o papo que tivemos com ele. Marcelo, como é que foi essa história aí, rapaz? Traficando lá na Primavera? Não, não tem nada a ver não, Zio. Não tem nada a ver não aí. Eu vim de aviso, vim só dar carona no garotão. Eu vim de fugir para o meu trabalho. Aí eles abordaram, não tem culpa não. Quer dizer, então, que a droga não é sua? Não, não é minha não. Tem um deus de prova que não é minha não. E o facão? O facão não tira coco. E aquele meu punhado corta coco. Furar o coco para vender coco na beira da pista, eu sempre vendo. Agora você já foi preso por tráfico de drogas em uma outra oportunidade. Mas está com tempo já, né? Eu não tinha parado. Você tinha parado e agora voltou a fazer isso novamente? Não, 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 senhor. Foi pego, mas não é meu não. Foi pego, mas não é seu. Quer dizer que estava no seu bolso? Estava de trás das minhas costas. Na hora que o homem abordou, eu levantei e caiu no pé da bota dos homens. Foi. Você estava trabalhando onde? Estava trabalhando na Nova Esperança. Visivamente, trabalho na Nova Esperança. Todo mundo me conhece. Essa moto, eu tenho uma joga, graças a Deus, na Nova Esperança. Não ando roubando nem pintando, não. Graças a Deus, ando pelo certo. Agora, Marcos, a moto também é roubada. Isso dificulta mais a tua situação, né? É, dificulta. Mas eu tenho um Deus de prova. Eu tenho fé em Deus. Isso é o que eu tenho a dizer ao senhor. Família é crente, graças a Deus. Só eu que sou errado na família, mas tem um Deus por mim. Deus é mais. Bom, você ouviu aí o relato do Marcelo Francisco da Silva, o conhecido neguinho do coco de 29 anos de idade. Quando chega aqui na central de polícia, não tem responsabilidade com nada. É inocente. Já se regenerou. Ah, eu fui preso por tráfico de drogas, mas faz muito tempo. Aí, a responsabilidade fica para quem? Para o garoto menor de idade, somente 13 anos. Mas a polícia não é boba. Os policiais afirmaram, categoricamente, que a droga estava com o neguinho do coco. Os cigarrinhos da erva mardita. Moral da história, autuado em flagrante, está sendo apresentado aqui à autoridade policial judiciária, ou seja, ao delegado de plantão. E mais uma para a conta dele, por tráfico de drogas. Já com relação ao menor de idade, de 13 anos, que disse que também mora no bairro Primavera e que apenas pediu uma carona para ele para chegar mais rápido em casa. E assumiu para a gente, para a nossa equipe, que é usuário de drogas. A mãe se encontra aqui. O flagrante está sendo feito. A polícia está nas ruas fazendo mais diligências. Trabalho, inclusive, que a gente quer aqui parabenizar. Trabalho feito pela ROCAM, com o apoio da Força Tarefa. E a polícia, trabalhando. Escreveu, não leu, já sabe. Vem parar aqui na central de polícia. E fica feito o registro, viu? Fica feito o registro. O menor de idade não tem nada a ver com a história, segundo a própria polícia militar. E agora, a história será resolvida com o senhor Marcelo Francisco da Silva, vulgo neguinho do coco, de 29 anos de idade, que vai certamente ficar alguns dias atrás das grades, por estar traficando e fazendo, logicamente, com que o menor seja responsabilizado, sem ter nada a ver com a história. Com imagens de Antônio Pinheiro, aqui da central de polícia, reportagem Walter Gomes. Ok, muito obrigado, portanto, Walter Gomes, pelas informações. Portanto, esse rapaz foi preso mais uma vez. Além, é claro, de ser suspeito de estar traficando, ainda aliciando menores. E, utilizando esses menores, utilizou o menor e colocou a culpa nele. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com essa história. Mas agora, realmente, está se explicando. Terá que se explicar ainda para a justiça, tenho certeza. Como não é mais um réu primário, vai passar tempinho a mais na cadeia. Então, graças também ao trabalho da polícia. Polícia civil, a polícia militar, trabalhando de forma conjunta, combatendo a criminalidade. E, já, já, nós iremos trazer informações sobre a terra que tremeu aqui na cidade de Iarapiraca, daqui a pouquinho. Mas agora, vamos falar sobre um caso triste. Um motociclista acabou morrendo em um acidente ocorrido na noite de ontem, em um trecho da L110, aqui em Iarapiraca. A vítima, Daniel Alfredo dos Santos, de 25 anos, foi arremessado por cerca de 30 metros após ser surpreendido por uma moto, cujo condutor vinha pela contramão e acabou colidindo contra a moto de Daniel. Ele morreu na hora, antes mesmo da chegada do SAMU. Segundo testemunhas, Daniel estava em uma motocicleta Honda CG 150 Titã e seguia no sentido Arapiraca, São Sebastião. Enquanto isso, o outro motoqueiro invadiu a contramão e fugiu logo após o acidente, deixando a moto, uma Honda CG. E, segundo informações, a moto, a polícia rodoviária encontrou essa motocicleta e fez a apreensão do veículo que teria queixa de roubo. Então, provavelmente, quem estava guiando a moto teria furtado esta motocicleta e, infelizmente, bateu contra este jovem. Este jovem, coloca na tela, José, o Daniel Alfredo. E, segundo informações, Alfredo era um menino de uma família simples, mas que o sonho dele era passar em um concurso público. Ele, inclusive, prestou no último concurso, fez o último certame para a polícia, não conseguiu, mas o seu grande sonho era tentar mudar a vida da sua família. Ele, que é uma família muito simples, e vinha constantemente tentando passar em um concurso público para conseguir mudar a história, a realidade financeira, a realidade de vida da sua família. Infelizmente, não conseguiu devido a um irresponsável, a um imprudente e, possivelmente, criminoso, porque estava guiando uma motocicleta com queixa de roubo. atingiu este jovem, que tinha muitos sonhos, inclusive, de mudar a vida da sua família. Este jovem foi arremessado a vários metros, não resistiu e faleceu. Lamentável. Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a encontrar, a localizar o responsável por esta tragédia nesta família, entre em contato através do 181, já está aparecendo aqui na sua tela. 181 é o disco de denúncia da polícia. E olha, se o seu produto ou a sua marca, a sua empresa, não estão sendo vistos como você imaginou, espera que tenham uma solução bem bacana. Anuncie com a gente, anuncie com a TV Ops Canal 10, líder de audiência em toda a região Agreste. Então, entre em contato agora com o nosso departamento comercial pelo telefone 9996-9595. Está aparecendo aqui na sua tela. 99996-9595. Converse com o nosso departamento comercial e anuncie. Anuncie aqui na TV Ops. Você que está aí acompanhando, está ansioso, você que está ansiosa para acompanhar a nossa matéria sobre os relatos de ontem à noite por volta das 18 horas em Arapiraca, onde muitas pessoas, não foram poucas, muitas pessoas, relatando que a terra de fato tremeu. Eles escutaram um estrondo, e de repente, no período de 3 a 5 segundos, muitos moradores de aproximadamente 4, 5 bairros, pelo menos nos relatos que conseguimos colher, teriam sentido a terra tremer. Será que a terra tremeu? O nosso repórter Walter Gomes foi até os bairros, conversou com alguns moradores de bairros em que foram registrados os relatos, e a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. Mas olha, a mudança do ponto de vans em Arapiraca com destino ao Palmeira dos Índios deixou usuários dos transportes intermunicipais descontentes. Veja agora as imagens na matéria a seguir. Acompanhe. Após uma reunião que aconteceu na manhã de ontem, na sede da Arsal, na capital do estado, uma equipe da Copervan teve uma surpresa com a história da mudança do ponto aqui que fica próximo ao estádio municipal, por exemplo, para as vans de Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar e outras cidades da região do sertão. Como essa mudança se daria? Esse ponto deixaria de existir e todos os transportadores complementares teriam que se mudar, ou seja, que ter como ponto principal o que fica na rua 15 de novembro e que hoje é conhecido como o ponto das vans que faz de linha para Maceió e outras cidades para o litoral do estado. Estou aqui com o Marcondes Pudente, que é presidente da Copervan, e para explicar essa situação, Marcondes, que essa mudança implicaria na mudança de padrão de vida de muitas famílias que têm o seu ganha-pão atualmente aqui e que traria um prejuízo muito grande para a economia dessas famílias. É verdade. Para só um esclarecimento rápido, hoje nós temos um limite dentro do município. Já foi uma discussão anterior com o município, restrição, e deu determinados locais. E cada um buscou a melhoria, que foi a reivindicação da cooperativa. A gente está aqui há mais de seis anos. Essa mudança, você sabe que toda mudança tem perca. Primeiro, nós temos que pensar no usuário do transporte, que se desloca de determinada cidade, Arapiraca, que tem um exemplo, mercado público e outros setores aqui mais próximos. Quer dizer, aqui foi o local mais próximo que a gente verificou que atendia a população. Essa mudança é radical, mexe com taxista, mexe com mototaxista, mexe com o pequeno empresário que aqui está, dono da lanchonete, dono do restaurante, e aí sucessivamente, quer dizer, traz um prejuízo enorme para todas as partes. A cooperativa é contra. Os cooperados buscam a permanecer aqui. Inclusive, nós já pedimos, já houvemos uma conversa com o Ministério Público, onde ele já vinha buscando fazer a homologação dos pontos, que quem determina, na verdade, é a SAL, certo? E a SAL, nas gestões anteriores, já tinha o entendimento de manter todos os pontos. Essa nova gestão, claro, já busca outro diálogo. Então, a gente pede ao governo do Estado, ao novo presidente da SAL, que reveja essa questão com carinho, que ele não só mexe com a cooperativa, ele mexe com todos os transportadores. Não sei se isso vem repercutindo pelas decisões que a Copervão vem tomando em defender a categoria, fazendo representações junto ao Ministério Público para trazer melhoria. Nada de afronto ao governo do Estado e nada de afronto ao diretor-presidente. Deixar claro aí, não tenho nada contra ele, mas, infelizmente, nós vamos buscar lutar para trazer melhoria para essa categoria. Essa é uma mudança de interesses financeiros. Se isso continuar, claro, isso vai parar no poder judiciário. Eu espero que não. Eu acho que o importante é o diálogo, eu acho que o importante é o governo do Estado, que aí digera emprego, não é desempregar, entendeu, governador? Porque na hora que mexer aqui, governador, diretor da SAL, vai mexer com todos os cidadãos e todos os sentidos. O transportador pode pagar mais duas passagens aí sucessivamente. E a gente busca nos defender e trazer melhoria para as partes. É claro, nós estamos aqui abertos ao diálogo e é isso que a gente quer ouvir da SAL. E a gente aproveita, logicamente, José, para a gente tentar mostrar aqui toda uma situação, como o Marco Andres colocou, não é apenas, não é apenas a questão dos transportadores. Por exemplo, um, dois, três, quatro taques aqui. Nesse ponto aqui tem outros tantos. Seria possível de alocar esse ponto aqui, ali nas proximidades da Rua 15? Claro que não. É uma parte central, não tem válvula de escape para isso. Eles iriam trabalhar aonde? Aqui do outro lado, José pode mostrar, naquele ponto ali, são os pontos onde várias cidades, Inhapi, Canapi, Belo Monte, Pão de Açúcar, mais aqui na frente, Cidade 2, Riacho, Palestina. Aí você ainda conta a cidade de Palmeira dos Índios, que é o principal polo depois da cidade de Arapiraca. Enfim, isso mexe com a vida das pessoas. Dona Rosilene, o que a senhora acha dessa mudança que está sendo comentada aqui, de levar o ponto daqui de onde vocês estão e estão acostumados, lá para o centro da cidade, para a Rua 15, por exemplo? O ideal é que já está aqui e que permaneça, né? Isso facilita para vocês fazerem as compras no centro comercial de Arapiraca, virem para cá, ficar com mais conforto, mais tranquilidade para voltar para as suas cidades de origem? Sim, com certeza. Tem mais a turma aqui esperando, peraí, sabendo agora a opinião de um homem. O senhor é de que cidade? Cacimbinhas. Cacimbinhas. O que o senhor acha dessa história da mudança do ponto aqui, próximo do estádio municipal, lá para a Rua 15, no centro da cidade? Fica mais próximo, mas a gente já está acostumado aqui, né? De qualquer maneira que fizeram, está bem feito. Muito bem. A gente escuta aqui a opinião de passageiros, de pessoas que trabalham com transporte complementar aqui na região, a Grécia do Estado de Alagoas e fica aí a polêmica. Logicamente, é que o outro lado também tem direito a se defender, se quiser, estamos aqui à disposição para isso e o próprio governo do Estado, qual o interesse real da mudança desse ponto aqui do bairro Eldorado lá para o centro da cidade, onde é um local que já é espremido e pequeninho. Comportaria tudo isso aqui? Você pode fazer a sua própria avaliação. Nick Barone, volto com você nos estúdios. Ok. Portanto, tenho certeza que muitos que precisam dos transportes serão prejudicados com essa mudança. Segundo informações, segundo o que colhemos, temos um grupo, uma associação, lá daquele ponto da Rua 15, que está entrando na justiça com o objetivo de juntamente assar, na verdade, para levar esse ponto, todas essas linhas para esse ponto ali da Rua 15, que, sinceramente, não tem nenhuma estrutura, nenhuma estrutura para comportar todas essas vans. Infelizmente, existem outras situações por trás. segundo o que trouxe, segundo o depoimento do presidente da Cupervan, o Marcondes Prudente, o interesse principal, o objetivo principal seria interesse realmente financeiro. Mas, enfim, vamos esperar para que ninguém seja prejudicado, principalmente quem precisa do transporte. A partir do momento que você tira de um local, de uma distância realmente considerável, muitos ali terão que pagar, inclusive, duas passagens. para um trabalhador que precisa todos os dias pegar o coletivo, o transporte, enfim, público. Então, sinceramente, esta mudança não seria tão interessante. Mas, enfim, outras alternativas podem ser apresentadas com o objetivo realmente de fazer com que, principalmente, quem precisa do transporte e também os próprios transportadores não saiam perdendo nessa história. E olha, a Roteio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carnes acompanhados de um buffet completo com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado e climatizado para você e seus convidados. Roda aí, José! A Roteio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado e climatizado para você receber seus convidados. E mais, a Roteio Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Roteio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220 próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Muito bem, Roteio Pizzaria e Churrascaria ali na rotatória da Polícia Rodoviária Estadual. A terra tremeu. Será que tremeu em Arapiraca? Olha, internautas relataram ontem nas redes sociais terem sentido tremores de terra durante o início da noite de ontem em pelo menos cinco bairros aqui de Arapiraca. Isso de acordo com informações, de acordo com relatos, por volta das 18 horas. O abalo veio logo após um grande estrondo e teria durado em torno de cinco segundos. Moradores dos bairros Centro, Brasiliana, Planalto e Bairro Brasília e do conjunto Brisa do Lago notaram o fenômeno. Até o fechamento do programa de hoje não houve relatos de danos materiais ou feridos. Já os bombeiros não registraram nenhuma ocorrência durante o período citado pela manhã. Inclusive, essa não é a primeira vez que um tremor de terra é sentido na região do Agreste. Já houve, inclusive, um caso já semelhante em Feira Grande, como eu falei, onde em março deste ano foram registrados dois tremores naquela cidade. Mas será que a terra tremeu em Arapiraca? Será? Muitas pessoas sentiram isso. Muitas pessoas sentiram realmente que a terra tremeu. Em alguns lugares com muito mais força cerca de cinco segundos o período em que aconteceu esse suposto abalo sísmico. Mas a equipe do Cidade em Foco não deixou barato não. Foi até o local, foi conversar com os moradores. Você vai acompanhar agora os relatos aqui na tela do Cidade em Foco. Um assunto que ganhou as redes sociais no final da noite de ontem quando alguns populares começaram a comentar em que a terra teria tremido na cidade de Arapiraca. Exemplo de bairros como Olho d'Água dos Casuzinhos, Planalto, Cavaco e até em parte do centro da cidade. Nossa, a terra está tremendo mesmo. Será verdade uma coisa dessa? É isso que a gente vai saber agora do povo aqui nas ruas do centro. Eu não vi a terra tremer. Você viu? Vou descobrir agora. Tainara, a terra tremeu na Bananeira? Não, só houve boatos que a terra estava tremendo por aqui. Mas em Vila Bananeiras isso não aconteceu? Não, tudo normal. As casas mães seriam tudo no chão? Tudo no chão. Estamos aqui com o Antônio que mora nas Cacimbas. Antônio, a terra tremeu no bairro Cacimbas? Lá não, em Cacimbas não. O pessoal aqui no centro quando eu cheguei pela manhã falaram que tremeu aqui próximo, mas lá mesmo não tremeu não. Ufa, caramba, olha, confesso que já estou cansado de tanto andar pelas ruas de Arapiraca. E imaginem vocês, até agora, ainda não encontrei ninguém que tenha sentido a terra tremer na cidade agrestina. Será possível uma coisa dessa? Vou continuar tentando. Olha, estou aqui com o Jefferson que é da primavera. Estou sabendo que a terra tremeu por lá, isso é verdade? Em volta de umas 5, 5 e meio eu escutei uma zoada, não vi se tremeu a terra. Mas deu uma zoada, deu um barulho estranho e eu acho que tremeu. O negócio balançou assim pra lá e pra cá ficou meio esquisito. Não sei se foi oferta, se foi promoção, não sei o que foi, mas tremeu. Mas tremeu. Tremeu. Finalmente encontrei alguém que disse que a terra tremeu em Arapiraca e foi o Jefferson da primavera. Bom, vou à procura demais. Será que alguém sentiu a terra tremer por aí? Vamos lá. Bom, eu já estou realmente quase cansado mesmo de tanto andar pelas ruas de Arapiraca e só encontro pessoas que dizem que a terra não tremeu. Outros que ouviram falar. Cleide, você mora onde? No Canaã. Cleide, a terra tremeu no Canaã, Cleide? Eu não ouvi nada não. Deus do céu. Gente, será que é verdade que a terra tremeu mesmo em Arapiraca? Aqui para nós, Cleide, você acredita que a terra tremeu aqui em Arapiraca no dia de ontem? Bom, as coisas de Deus eu não duvido, mas eu não escutei nada. Não senti nada. Acho que a Cleide está como a maioria. Comenta-se nas redes sociais, mas de verdade, tremer, para a pessoa sentir. A Cleide está dizendo que não, e outras tantas. Eu também não senti a terra tremer na cidade de Arapiraca. Então, fazer o quê? A maioria é que está com a verdade. Ou seria que as pessoas que sentiram a terra tremer, elas têm assim uma sensibilidade maior que os outros. Será que é isso? Sabe-se lá, né? Algo sobrenatural aconteceu, porque se a terra tremeu para uns e para outros não, só a ciência deve explicar essa situação. Eu vou me despedindo e deixando para que você possa dizer se a terra tremeu ou não. E aí, a terra tremeu no seu bairro? Até agora não encontrei muita gente que tenha sentido esse tremor, não. mas eu confesso uma coisa para você, eu já estou sentindo tudo tremer, porque pelo passar da hora, meu amigo, já estou tremendo, mas é de fome. Então, deixa eu ir para casa, tchau. Muito bem, portanto, Walter Gomes conversando com moradores de vários bairros aqui, eles não perceberam. Será que a terra tremeu? Será, José? Será, José? Está tremeu aqui, José? Segura aqui, José! Pelo amor de Deus! Deixa de brincadeira, rapaz. Deixa de brincadeira, estou brincando, viu, pessoal? Estou brincando. Bom, pelo menos o departamento sismológico não informou que houve esse tremor, mas algumas pessoas sentiram em alguns bairros aqui de Arapiraca. E olha, vamos falar sobre o ASA? O ASA que se reapresenta nesta terça-feira e inicia os treinos visando o jogo de domingo, onde disputa contra o Vitória das Tabocas no estado de Pernambuco pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Entretanto, para garantir a classificação na segunda fase do Nacional, o ASA precisa vencer o Vitória na Arena Pernambuco e esperar que o Campinense perca o empate com o Jacuipense na cidade de Riachão do Jacuí pela Bahia, jogo que acontece também no domingo no estádio Valfredão. O Vitória das Tabocas já eliminado vai jogar apenas para cumprir tabela, uma vez que em quatro jogos ainda não conseguiu vencer, mesmo que vencessem as duas próximas partidas o time de Vitória de Santo Antão não conseguiria avançar na fase do Campeonato Brasileiro. Mas vamos só ser para que o nosso ASA, hoje o ASA ocupa a segunda posição do seu grupo. O ASA que tem seis pontos enquanto enfim, o ASA tem seis pontos, não é isso? É isso, José? Bom, o ASA sete pontos, aliás, o ASA tem sete pontos e é o segundo colocado do grupo, ainda tem duas partidas. Eu acredito se o ASA vencer a próxima partida, realmente já está com as malas prontas para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E a Polícia Civil da Delegacia Regional de Viçosa prendeu ontem em flagrante o homem suspeito de ter sido o autor de um crime que chocou a população do município de Cajueiro nesse final de semana. De acordo com o delegado José Edivaldo dos Santos, foi preso, acusado de ter matado e decapitado o homem e não satisfeito ainda, jogou a cabeça da vítima em um saco plástico. Crime ocorrido nesse final de semana. A Polícia Civil irá aprofundar o trabalho de investigação para saber se José Edivaldo agiu sozinho ou teve a participação de outras pessoas para o cometimento do bárbaro crime. Acabou? Fechou? Fechou o nosso programa de hoje? Vamos então com a previsão para amanhã. Amanhã é quarta-feira, aqui é na Piraca 21 é a mínima máxima de 31. Vamos então para Coruripe, 24 é a mínima máxima de 33. Já na cidade de Palmeiras dos Índios, 22 é a mínima máxima de 30. Acabou, né? Acabou aqui, José. Aqui, José. Aqui, José. Vamos fechar o nosso programa de hoje e deixar para você toda a alegria, a irreverência e o profissionalismo desse grande artista que infelizmente nos deixou ontem em um acidente aéreo lá no estado de Segipe. Quando vinha para o estado de Alagoas, iria participar do aniversário da sua noiva, Gabriel Diniz que estava vivendo o melhor momento da sua carreira. E com este vídeo também deixamos uma reflexão para você. Vamos amar mais, vamos abraçar mais, viver intensamente cada segundo, cada minuto, cada instante de nossas vidas. Vamos elevar aquelas coisas que realmente não trazem frutos para a nossa vida, não trazem nada de positivo em nossas vidas. Então, o momento é hoje. Então, para que essas briguinhas com seus familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho? Isso não vale a pena porque ninguém sabe do dia da manhã. O dia realmente é hoje. Hoje é o que interessa. Então, a gente tem que viver intensamente cada segundo, cada momento especial da vida. Já dizia um trecho e diz, aliás, um trecho de um dos maiores cantores e poetas que o Brasil já teve, que é o Renato Russo. Em um trecho de sua música, ele dizia o seguinte, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Fique aí, portanto, com Gabriel Diniz, que possa cantar e alegrar em outro plano, ao lado de Deus, que realmente possa animar. Hoje, ele é um anjo, um anjo que deixou toda a sua alegria e reverência e essa vontade de viver, esta alegria, realmente, e o carinho e o amor que ele tinha pelo que fazia, que era cantar. Mas cantar de uma forma diferente, sempre sorrindo. A você uma ótima tarde, amanhã tem mais um programa Cidade em Foco. Tchau, tchau, pessoal! Mas ela veio me xingando enchendo o saco perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí você não paga as minhas contas já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não passo com você Mas ela veio me xingando enchendo o saco perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí você não paga as minhas contas já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não passo com você O nome dela é Jenny 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 Encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não passo com você O nome dela é Jennifer O nome dela é E assim A operadora de TV Por assinatura pirata Acaba de ganhar mais um cliente A partir de agora A partir de agora Essa família abriu sua rede Para hackers Especialistas em roubar dados Através do aparelho pirata Instalado em casa Eles podem se conectar Na sua rede Entrar na sua conta bancária E transferir seu dinheiro Para países Distantes Mas enquanto isso Canais de graça Uhul Pirata Operadora de quem quer arrumar problemas E aí E aí